Olá, tudo bem com vocês? Galera, quem gosta de leitura, ou até quem não gosta de ler, depois que você tem um Kindle na mão, tudo muda, galera. E esse é o Paperwhite, que ele agora é a prova d'água. É um espetáculo. Inclusive, ele tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo. Quem quiser, é só acessar aí o primeiro link da descrição, pra vocês poderem conferir ficha técnica, poderem conferir todos os detalhes, todas as informações, tá bom? Quem quiser, é só dar uma acessada. O Kindle é algo simplesmente fabuloso, né? Você tem, cara, milhares de livros que você pode carregar pra cima e pra baixo. Isso é muito bom, porque qual que é a vantagem de você ter um Kindle, pessoal? Em comparação ao livro físico, que também é incrível. É sensacional você fazer uma leitura num livro físico, né? Mas a diferença do Kindle é que você pode aproveitar momentos onde você não vai fazer nada, onde você tá ocioso, ou momentos do qual te bate aquela vontade de fazer uma leitura. Você vai ter um equipamento na sua mão, ali, pronto, pra você utilizar. Cara, com todos os livros que você tem. Então, assim, fisicamente, isso seria impossível. Imagina você carregando milhares de livros junto com você todo dia, pra você ler num momento que bateu vontade. E, galera, isso começa a acontecer muito, muito mesmo, depois que você passa a utilizar o Kindle. As pessoas que entendem como utilizar o Kindle, que, cara, percebem o valor que tem o Kindle e quão positivo é, não conseguem mais largar a mão do Kindle. Não é à toa que o Kindle é um dos produtos mais vendidos aí da Amazon, não só dentro do Brasil, mas também em outras partes do mundo, porque é um produto sensacional, pessoal. pensado em todos os detalhes pra quem quer se enriquecer de informação. Eu também digo que, cara, o Kindle é um presente fabuloso pra você dar pra uma pessoa. Porque, cara, qual que é o valor de um livro? Qual que é o valor de uma informação? Não tem valor. Esse é um presente sensacional. E o melhor de tudo, é um presente que, mesmo que você não possa gastar tanto, é um presente que ele tem um valor super possível, super acessível de ser conquistado. Então, se você quer dar de presente de casamento, você quer dar de presente pra alguém que você gosta, pra alguém que bateu uma meta com você, que vocês conseguiram alcançar um objetivo, eu acho muito legal. Porque ele não tem um valor absurdo, mas é um produto que ele tem o valor dele, o valor da informação, o valor do livro é imensurável. Eu acho isso fantástico, pessoal. Então, é por isso que esse é um produto que faz tanto sucesso ao redor do mundo. Cara, a bateria de um Kindle dura muito tempo. Muito tempo mesmo. Mano, tem assim... Cara, é muito tempo. Porque ele só gasta bateria quando você troca as páginas, sabe? Então, é muita pouca bateria pra ser gasta, pra você utilizar ele por muito tempo. Outro ponto muito legal é a qualidade de tela. Ele tem uma tela que é anti-reflexo. Então, mesmo que você queira utilizar o Kindle à luz do dia, você consegue fazer de uma maneira muito tranquila. A tela dele, assim, é totalmente legível. Você utilizando numa piscina, por exemplo. Ele é a prova d'água, né? Então, é pra você levar pra esses ambientes mais hostis também. Sempre que o produto é a prova d'água, ele também é resistente à poeira, tá bom, pessoal? E lembre-se, não entrem no mar com o produto, tá bom? Água salgada é um problema. E outro ponto também, deixou cair, cara, cuidado que é a prova d'água, tá bom? Deixou cair, você já não pode confiar mais em resistência à prova d'água. Então, isso é qualquer produto, smartphone, Kindle. Eu acho sempre legal dar essa dica aqui no canal, porque muitas pessoas acabam esquecendo isso. Então, tem que preservar, tem que ter capinha, sabe? Ele é resistente, ele é robusto, ele é bem construído, mas a resistência à prova d'água é pro produto intacto. Esse é um ponto que vale super a pena vocês lembrarem. Eu sempre gosto de avisar a galera aqui no canal, sempre que a gente fala de produtos que são a prova d'água, né? Então, é isso, galera. É um item sensacional, muito bonito pra você carregar pra cima e pra baixo. Quem gosta de leitura, quem sabe o valor que a leitura tem, sabe o quanto legal isso é. E por isso que eu quis trazer aqui no canal, pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Dá uma conferida aí nos primeiros links da descrição. Se você garantiu o seu, se você tiver o seu, cara, volta aqui e conta pra gente a sua experiência, o que você gosta, o que você não gosta. Ponto positivo, ponto negativo. Deixa tudo aqui nos comentários, isso vai ser sensacional. E vocês também vão ajudar várias pessoas que acessam aqui o canal, compartilhando a opinião de vocês, beleza? É isso, gente. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Muito obrigado e até um próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.